Olá, pessoal! Boa noite! Uma noite de muita paz pra todos nós. E olha só, agora a gente vai ver os stories da Jéssica Beatriz. Jéssica Beatriz, que estava em São Paulo a trabalho, ela resolveu voltar pra casa, né, gente? Temos que voltar pra casa, porque o melhor lugar não tem comparação, né, a casa da gente. Pois é, e a Jéssica mostrou um pouquinho da viagem na estrada pra gente. E aí, pessoal, estamos... Estamos não, eu estou indo embora de São Paulo. Minha amiga veio me levar porque ela é uma princesa. E aí, estamos indo aqui pro aeroporto. E é isso. Gente, o tempo abriu, fez um friozinho. Gente, o avião ali passou ali em cima, sequindo a nossa cabeça. Ah, lá, eu sei, não sei mais se vai virar. Ó! Agora, eu posso ir ali. Não, eu sei, mas já me imaginou alguém morando aqui. Nossa, mas eu não ia ter capacidade emocional de morar aqui perto, não. É difícil. Não ia, eu... A sua avião, você acha que está caindo em sua casa. Olá, boa tarde. Gente, olha só, que mara o almoço que chegou aqui pra gente. Da Sashow, restaurante Itamaqueria. Gente, eu amo japa. Olha só essa barca, gente, que incrível. Nossa, a gente vai comer bem hoje. E a Jéssica estava viajando. E toda vez que ela viaja, ela traz presentes para o filho. Olha só como ele ficou feliz com um monte de presentes que a mamãe trouxe pra ele. Olha o avião. Gostou? Tô doidinho, né? E aí, tá bom? Tá bem, saudade. Tá bem, então... Ele faz barulho, Noah. Olha. Gente, ele faz barulho tipo assim a viagem inteira, na verdade. Ele faz barulho desde o Paraguai, tá bom, gato? Esse avião importado. Não, esse é uma passagem. Essa era... Tem um negócio aí. Gente do céu. É uma pizza de fidget toys. Não gostou? Eu vou dar pra vitória essa, pode? Os pequenininhos, tá... Sério? O doidinho Botafogo. Pois é, olha só. Gente, a delegacia aqui, top. Olha, a gente montou uma delegacia muito legal. Qual que eu posso ser, Noah? Qualquer um. Sério? Certeza? Então eu quero ser esse aqui. Certeza? Certeza? Agora é dele. Ele sabe quando o avião pega fogo? Aí ele vai lá, de dia, e vai lá pegar o avião pra enguinchar até lá na garagem. É? Sim. Ah, pensei que era pra levar a mala. É, sério. Nessa terça-feira, a Jéssica postou alguns stories com o filho Noah. E o Noah contou que está muito feliz com a volta da mamãe pra casa. Assim, às vezes, ficar em hotel e tal, pra daí vinha as pretas picadas. Olha que lindo que é a pitaya. Hum. Olha a pitaya. Olha a pitaya. Mas o gosto dela não tem nada, né? Só é bonita, né? Só é bonita. Mas por que que ela não tá rosa por dentro? Gente, Larissa. Ah, que gracinha. Ai, você já pode virar aquelas moças que trabalham no drink? Não, ela não faz no drink mesmo. Olha que delícia. Nossa, ela arrasou. Esse aqui tá mais chique que o hotel. Olha. Aí você pode pôr sereinha assim, sabe? Pra ficar bonita. Você vai ficar bonita. Não, põe filtro, né, Jéssica? Toda vez. Aqui, ó. Não, geralmente ela é a ponteira. Ah, é? Porque tem, tem, tem. Tem vários tipos. E é isso. E é isso. Tchau. Bom dia. Bom dia, meus amores. Minha mãe não foi pra casa. Tá feliz? Tô. Tô muito, muito, muito feliz? Tô feliz. Porque você perde presente. É. Não é porque eu voltei, não? Lembra que eu sou tão bem. Tem base, gente? Uhum. Olha, a gente volta e volta junto com a falta da dieta. Tô comendo uma bisnaguinha. Eu tô fazendo. Você vai fazer um treino de fruta, né, Laura? Eu falei que, nossa, por isso que eu gostava bastante. T Sawando.